Vamos ler com a ajuda de Deus na guia do Espírito Santo Isaías capítulo 35 Os desertos e os lugares sempre se alegrarão disso E o ermo exultará e florescerá como a rosa Abundantemente florescerá E também regurgitará de alegria e exultará A glória do Lipo nos cedeu a excelência do Carmelo E Saron, eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementos Dizei as turbados de coração, esforçai-vos Não temais, eis que o vosso Deus irá com vingança, com recompensa de Deus Ele virá e vos salvará Então os olhos dos cegos serão abertos E os ouvidos dos surdos se abrirão Então os coxos saltarão como os céus E a língua dos mudos cantará Porque águas arrebentarão no deserto E ribeiros no ermo E a terra seca se transformar em tanques E a terra sedenta em mananciais de águas E nas habitações em que jazim os chacais Haverá erva com camas e juntos E ali haverá um alto caminho Um caminho que se chamará O caminho santo O mundo não passará por ele Mas será para aqueles Os caminhantes Até mesmo os loucos não errarão Ali não haverá leão Nem animal feroz Subirá ele Nem se achará nele Mas os remidos Andarão por ele E os resgatados do Senhor Voltarão E virão a cião com júbilo E alegria eterna Verá sobre as suas cabeças Goso e alegria alcançarão E deles fugirá A tristeza e o gemido Amém Esta palavra é um oásis no deserto Não é uma miragem É uma realidade É um acontecimento Que muitos desejaram Buscaram, se santificaram Se purificaram Esperaram com paciência Creram Mas não era o momento deles Era o nosso momento A nossa benção A nossa libertação Nossa alegria Nossa felicidade E a nossa vivência E a nossa vivência com Deus Aqui na face da terra Que a coisa mais maravilhosa Que possa existir É viver com Deus Na face da terra É difícil viver com Deus É difícil viver com Deus É trabalhoso É dificultoso É dificultoso Tem um inimigo de Deus E nosso inimigo Que quer trazer inimizados Tristezas Angústias Contendas Dúvidas Dúvidas Porfias Malignidade Mas hoje Deus vai pôr o inimigo Para fora de alguma casa Em nome de Jesus Cristo É difícil viver com Deus Reter Deus Seu amor Seu bondade Ter a sensibilidade O amor E o carinho Ter em mãos Uma compenetração Uma comunhão constante Com Deus Sem quebra Sem aumentar Ou sem diminuir Mas num nível Em que possamos Compreendê-lo Amá-lo Entendê-lo E obedecê-lo também Mas hoje Deus fala Para todos nós Eu vou Me tornar mais fácil Para você Me achar Na tua oração No teu clamor Na tua súplica E nas tuas necessidades Porque estamos Na graça Do vivente Filho de Deus Nós estamos Naquele tempo Em que No início Dizíamos Muitos desejavam Muitos creram Muitos viram Muitos viram Mas não puderam Conviver Desfrutar Porque não era O tempo deles Irmãos É o nosso tempo De espiritualidade De santidade De pureza É um tempo Santo e sagrado Divino É uma abertura É um poder De Deus É a virtude Do Espírito Santo Abrindo o caminho Pelas leis Pelas necessidades Pela pátria E por tudo aquilo Que acontece Na face da terra Abrindo este caminho Para Jesus Cristo Passar Chamando os seus escolhidos A acompanhá-lo Também Nunca esteve Tão fácil De achar Deus Nunca Irmãos Foi tão difícil De manter-se com Deus E hoje o pecado Hoje o pecado É louvor lá fora Hoje o pecado lá fora É honra O pecado lá fora Da lucro Da nome Da fama Aqui da Neu Aqui da Eu ia falar uma palavra Não lembro dela Tristezas Angústia Aflição Perdas Desonra Porque aqui é o caminho Da verdade Da santidade Da pureza E da lealdade Então está difícil Manter Deus A comunhão Do seu Espírito Santo No nosso coração Dentro da graça Dentro do caminho Nas congregações Na comunhão Sentimos toda esta virtude Todo este poder E esta riqueza Que está escrito aqui Narrado pelo servo Que ele viveu Estes momentos Ele viveu Os momentos Na revelação Mas glória a Deus Nós desde que o Senhor Nos revelou Estes momentos Estamos vivendo nele E temos a certeza Que Isaías Vai viver Estes momentos No reino Da glória Dos céus E estes momentos Que estamos passando Aqui Na espiritualidade Na santidade Quem acreditar ou não Que acharam Que é exagero E outros Vai achar Até pouco Estes momentos Que estamos passando Junto na comunhão Do Espírito Santo E Deus falando Conosco Já faz parte Do momento Eterno Estamos dentro Da eternidade Dentro dos planos De Deus Dentro da sua Graça maravilhosa Já estamos Desfrutando Nós não temos Subido ao céu Mas o céu Tem descido Até nós Então estamos No melhor momento Do evangelho Na face da terra Não está tão difícil Servir a Deus Porque ele nos ajuda Nos aconselha Nos anima Nos castiga Sua vara Nos fere Mas sempre nos perdoa Sempre nos abençoa Sempre nos atende Nunca teve tanta fartura De palavras De conselhos De doutrina De profecias De curas Prodígios E maravilhas Nunca Nunca Tem religiões Tem denominações Em que a pessoa Foi ouvida Por Deus Uma vez Ou fez um milagre Duvidoso Já é considerado Santo Já põe lugar De santo Dá uma glória A Deus Olha quantos santos Aqui que tem Mais que um Dois Três milagres No seu currículo Quantos prodígios E milagres A tua oração Já causou Na tua vida Quantas libertações Maravilhosas E não tem ninguém No pedestal Continua Jesus Cristo O líder Desta igreja O soberano Senhor do céu E da terra Que deu a vida Por cada um de nós Dono de todos nós Mas não nos escraviza Não nos humilha Não nos agrede Ante Nos ama Nos aconselha Nos perdoa Nos carrega No colo Fala aos nossos Ouvidos Coisas que ninguém Pode ouvir Só nós podemos Ouvir E nós conhecemos A voz Do nosso pastor Queridos e amados Irmãos Hoje o Senhor Manda esta palavra Como deve ser A graça Como deve ser Os que andam nela Os que querem Manter a presença De Deus Conviver com Deus Está na graça Conviver com o Pai O Filho e o Espírito Santo Nenhum deles Falta nesta graça Todos eles Têm o seu lugar Sua hora e momento Também Na nossa vida De participar Das nossas tristezas Alegrias Lutas também Porque Ele nos ama E nos amará sempre Aqui deve ser Um caminho de paz Caminho de fatura Espiritual Um caminho de Grandes Grandes feitos Morais Espirituais Doutrinais Doutrinais Aqui não deve ter O leão Aqui não deve ter O animal feroz Aqui não deve ter O pecador Porque é o caminho Santo Estes espíritos Não conseguirão Permanecer Porque o Septo da impiedade Não pode subsistir Sobre a sorte Do justo Ainda há no nosso meio E Deus precisa mandar Esta palavra Muita ira Muita contempo Muita bipolaridade Como dizem Muita ruindade Muita perversidade Muita malignidade Muita malignidade Porque se o Senhor Não entra no coração Se o inimigo Não entra na alma Mas faz a mente Pecar e transgredir Queridos irmãos O Senhor Me fez saber Que há muitas Casas em luta Muitas casas Com espírito Contrário Muitas casas Que o dragão Está lá Falou pra mim O dragão Está Os chacais Os animais O inimigo Fazendo desordens Divisões Fica ridículo Fica feio Fica irmão De uma forma Tão degradante Aquele que está Na graça de Deus E perder a compostura A humildade A mansidão A paciência A caridade A fraternidade A amizade A honra Com o seu próximo Tem muita casa Que está No inferno Tem muita família Vivendo no inferno E essa palavra Vai entrar nesse inferno Hoje Em nome de Jesus Cristo Isso não é a graça O Senhor nos chamou Para contenda Para tristeza Para angústia Para viver Enfermizado Atemorizado Enraivecido Vontade de ir embora Vontade de sumir Vontade de abandonar tudo Vontade de desaparecer E chega até a pedir Me recolha Senhor Que eu não aguento mais Neste inferno Pode crer Que esta palavra Vai entrar naquele inferno Que está a tua vida E a tua casa Não se aceita Irmão Não tem cabimento Não tem lugar Não tem motivo Não pode existir isto No nosso meio Divisões Ciúmes Contendas Brigas Um desejando a morte do outro Um desejando que outro Que outro seja infeliz Que fracasse nos seus ideais Nos seus feitos Querem ver a pessoa Como um caveira No cemitério Tudo isto aqui vai embora hoje Não é a graça de Deus Se você está vivendo E se você não está vivendo Na graça do Filho de Deus E não estão te deixando Viver também Deus vai pôr a mão Deus precisa pôr a mão Amaria a alegria Curaria os defeitos Coxo, manco, cego, mudo Surdo E outras coisas Queridos irmãos Isso É fácil curar Isso é fácil alcançar Mas a cura da alma A cura do caráter Da dignidade Da hombridade Do temor de Deus Do desejo de ser um cidadão do céu Um homem e uma mulher correto Cheio de paciência Amor Calidade Piedade Misericórdia Unindo Não desunindo Dando a vida Não matando Elogiando E não ofendendo Não prejudicando Não roubando Não matando Mas tendo amor Caridade E piedade A graça de Deus Não é Como que muitas casas Estão vivendo Muitos casais Estão vivendo também Se tivesse Santa Ceia Muitos estão tomando A Santa Ceia Com briga Bate Belisca Pai Mãe Cheio de ódio Arranca a orelha Do filho Do filho Não tem amor Não tem compaixão Não tem piedade Não tem carinho Não tem paciência Hoje Deus vai fazer Uma limpeza Irmãos É um oasis Esta palavra No meio do deserto Porque quando Deus manda Estas palavras Ele quer libertar Ele quer operar Ele quer Ele quer Te ver livre Por isso que Ele fala Ele não toca No assunto Para envergonhar A igreja Alguém que está De fora Ouvindo esta palavra Mas tem tudo isto Mas tem tudo isto Na igreja Tem Nós estamos no caminho Na graça do filho de Deus É o caminho da perfeição Mas nós ainda não somos perfeitos E seria uma hipocrisia do servo de Deus Dizer Dizer que está tudo bem Tua casa Tem casa que é uma benção Tem casa que é uma fartura De caráter De dignidade De amor E caridade De compreensão De aceitação Mas tem casa Irmão Que é um espinho É uma dor É um sofrimento A pessoa espiritual Quer ser espiritual Tem que se calar Tem que perder Sempre na contenda Na ofensa Tem ele que ter paciência Ele tem que ter Ele não é quente Ele não serve a Deus Você não é forte Você não está todo dia na igreja Você não está todo dia orando Dá uma glória a Deus Vou libertar a tua casa Diz o Todo-Poderoso Oh irmãos Os coços saltarão Os cegos olhos Serão abertos E aqui E os que já zinham Em chacal Chacai Haverá erva Com camas e junto Muitos chacais Irmãos No meio do povo de Deus Com falsas profecias Com falsas amizades Com falsos olhares Com falsas conversas Com falsas repreensões E até elogios também Recebamos hoje O espírito do discernimento Do esclarecimento Do esclarecimento De sentir o que vem De fora Para dentro Para que o que está dentro Se resguarde Se previna E não caia Cantando Louvando Feliz na casa A mocidade Corrindo um abraço Chega em casa Envenenado Aleluia E outro chega em casa Envenenado Da rua Hoje Deus vai libertar Tanto o envenenado Como o envenenador Em nome de Jesus Cristo O Senhor O Senhor me revelou Esta palavra E pedi Para o Senhor Chamar um hino Que hino Que nós chamamos Da graça Hino Irmão Chamou Hino Que nos chamou Irmão Da graça Acho que é o segundo Hino A graça Não é o que muitos Estão pensando Muitos obedeceram Mas não estão na graça Estão no mundo ainda Estão no seu sentimento A graça É o sentimento De Jesus A graça É se deixar lapidar Pelo Filho de Deus Mostrando O brilhantismo Da sua doutrina Da sua limpeza Da sua purificação Quem não se deixa limpar Quem não se deixa santificar Quem não aceita A palavra de Deus Pregada pelo Espírito Santo Eles não estão na graça Irmãos Eu sinto que tem Casas vivendo no inferno Vamos ameaçar com morte Não Vamos aconselhar A ter paciência A ter misericórdia Vamos aprender a conviver Com os leões Com os lobos Com a raposa astuta O leão O leão Ele anuncia A sua chegada Com o seu urro É urro A raposa É quieta Só se vê Só se vê que ela passou Quando ela destruiu Tem muito espírito De raposinho Nós temos que aprender A se defender Os três hebreus Os três hebreus viveram no meio do fogo Daniel viveu a noite inteira no meio dos leões Deus vai te dar virtude Até o dia da tua libertação Tem irmãos que E irmãos que honram Seu matrimônio Honra seus negócios Honra sua palavra Mas tem pessoas Que não honram Seu casamento Seus laços De amor De caridade Faz de tudo Para envenenar E tem aqueles Que faz de tudo Para ganhar E é uma contradição Tremenda Depois acaba Dando trabalho Para o ministério Jovens Que estão ouvindo Esta palavra Caráter cristão Moral cristão Não demonstra O que é depois O que é depois do casamento Demonstra o que é Antes do casamento Antes do negócio Antes do acordo Revela quem tu és Seja irmão Irmão Revela quem tu és Revela teu gênio Teu caráter Teu caráter Teu ciúme Possesso Bipolar E outro nome E outro nome mais Revela Revela tua doença mental Revela tuas fraquezas Bendita palavra Revela tua palavra Revela teus costumes Revela teus costumes Irmãos queridos Revela também teus desejos sexuais Revela tuas taras Tuas perversidades Tuas perversidades Tuas perversidades Tu miscuidades Vê se ela aceita Vê se ele aceita Cês ficam tudo quietinho Ajuda dando glória a essa Deus Revela teu caráter Revela o que você quer do casamento Pessoa não se revela Se esconde na falsidade Na hipocrisia Depois que casa Se revela quem é Quantos casos Nossos irmãos Que hora que tem que acabar o culto? Sete e meia Quantos casos Irmãos Que volta por teu cônjuge Volta com a tua cônjuge A cônjuge também, né? Com a tua mulher Com o teu nome Com o teu esposo Com a tua esposa Volta Não Jamais Mas é teu marido É tua mulher E a moça diz Esse homem não é o homem Que eu casei com ele Era outro homem Que eu casei Essa mulher Não é a mesma mulher É outra mulher E eu não sei, irmão Eu sinto tomado por Deus Essa palavra Vai fazer algum efeito Na mocidade também Não adianta esconder Não adianta ocultar Fala a verdade Eu sou assim Eu quero assim Eu tenho esses costumes Eu tenho essas leviandades Eu tenho vício de fumar Eu tenho vício de tomar maconha Eu tomo umas drogas Às vezes em quando E tomo umas pingas Às vezes em quando Às vezes eu me enfeso Às vezes eu quero bater Às vezes eu quero matar Às vezes eu quero violentar Dá uma glória a Deus, irmão Que esse Espírito de verdade Tome a nossa mocidade E alguém que está ouvindo Esta palavra Tem esses defeitos Hoje é dia de libertação Senhor quer limpar Santificar Não quer dividir Não quer separar Não quer matar Não quer judiar Não quer deixar filhos Órfãos de paz vivo Hoje é um conserto Não cabe na graça de Deus, irmão Haverá um alto caminho Um caminho que se chamará O caminho santo Caminho puro Caminho verdadeiro Glória a Deus Não culpe O pregador É os teus caminhos É sobre os teus caminhos Que Deus tem que falar Na igreja Deus fala na igreja Os nossos caminhos Se o teu caminho Não é bom Dá uma glória a Deus Deus tem que falar Que os teus caminhos Não são bons Não gostei Não gostei da palavra Tu provocaste ela Tem alguém aqui Que não está provocando Mas ama a tua alma Está dizendo Fala Senhor Tu me limpaste a mim Limpa a casa do meu próximo E outros estão dizendo Deus ouviu a minha oração Deus está falando o que eu pedi Deus está repetindo as minhas palavras Porque nosso pai nos ama Queridos irmãos Nosso pai pega firme mesmo E diz aqui Caminho santo O mundo não passará por ele Mas será para aqueles Os caminhantes Aqueles que caminham na santidade Na pureza E na lealdade também E diz aqui Até mesmo os loucos Não errarão Até os mesmos loucos Não errarão Se você é louco Seja libertado agora Em nome de Jesus Cristo É tão clara a doutrina Tão santa Transparente E Deus nos dá o poder De praticá-la Que até os loucos Entenderão Você é louco Loucura Não é só ser Gagar da cabeça Loucura Não escutar a palavra Não amar a palavra Não guardar o azeite Isso é loucura Isso é loucura Transgredir e pecar É loucura E vamos falar da loucura mesmo Eu acho que não tem nenhum louco aqui Que possa dizer Eu fiquei louco E pequei Já houve pessoas que quis Usar esse argumento Deus tem piedade de nós Faz a grine Faz a grine Na fora Até mata Aí se finge de louco Finge de louco Para fugir do castigo O louco Não é responsabilizado Porque é mentalmente Deficiente E muito diz Não é loucura O que existe O toleré da culpa Mas é bom Para fazer o mal Planeja o mal Com sabedoria Com conhecimento Faz ardiço Para o justo Cair Para ofender E só um sábio Pode fazer E tem muitos Que põem também A culpa Na loucura Irmão Deus vai fazer Muita obra Moral Espiritual Por esta palavra Pessoa Culpa a doença A minha doença Eu sou doente Olha o remédio Para a tua doença Hoje aqui Eu não espero Esperava esta palavra Mas você Que está dentro Desta palavra Dá uma glória A Deus É o momento De angariar É o momento De se revestir É o momento De desfrutar A graça de Deus De se alimentar Da sua presença Dos pensamentos Santos Puro Verdadeiro É hora de cantar O hino De dar glória A Deus Cantar hinos Espirituais Receber a promessa Do Espírito Santo Falar novas línguas Profetizar Clamar Ser revestido Gozar O ambiente Celestial Que está sobre A face da terra Deus está tornando Fácil a sua presença Fácil achá-lo A sua palavra Está sendo esclarecedora Alcança todos os entendimentos Todo Todo o coração Toda a dureza Do coração Ou toda a nobreza Do coração A palavra Tem esse poder De converter De chegar em todos Os lugares É o melhor momento Que o evangelho Teve na face Da terra Vocês concordam Ou não concordam Com isto Temos liberdade As leis Nos protegem Pode dar glórias A Deus Aleluia Bendito nome Santo do Senhor Aqui os vizinhos Se queixam Que nós estamos Cantando muito baixo Que estamos pregando Muito baixo Que gostam de ouvir A palavra por lá Gostam de ouvir Gostam da orquestra Gostam da presença Da irmandade Glória a Deus Gostam de ver aqueles moços Aquelas moças Entrar com vestidos dignos Na casa de Deus Aqueles senhores Aquelas senhoras Aquelas mãezinhas Umas barrigudinhas Outras já com a criança No colo Que maravilha Que família é essa E vejo todo mundo Bem vestido Bem penteado Vejo que tem dinheiro Tem posição Tem um emprego Aleluia Tem uma especialidade Oh irmão Nunca o povo O povo de Deus Esteja tão abençoado Como agora É material É espiritual É matrimonial É ministerial É advogado É juiz É dentista É médico É engenheiro É tanta cientista Tem até É físico Não sei É físico Cientista Tem irmão na ONU Tem irmão lá na ONU Tem irmão lá fazendo Estudos lá em Israel Tem irmão O crente está em todo lugar Uma lampadazinha acesa Aqui Outra lampadinha ali Glória a Deus Estamos sendo honrados Glória a Deus As donas As madame Pedem Tem uma irmã Crente Manda pra mim Tem um carpinteiro Crente Manda pra mim Tem alguém aí Que é pintor Manda pra mim Glória a Deus Estão dando preferência Para os crentes Aquela perseguição Aquela contrariedade Contra nós Embora Tem uns irmãos Tem umas pessoas Vizinhos aí também Que passa aqui na frente Olha eu Que nem se eu fosse um ET Ele diz Olha sim Na cara assim Fala Em misericórdia Esse homem é da terra Glória a Deus Somos da terra E somos do céu Mas nunca se viu Tanta fartura Queridos irmãos Lá fora estão dizendo Olha Vai nas igrejas Vai na igreja Onde tem temor de Deus Que você acha uma virgem lá Acha um virgem também Glória a Deus Vão buscar as virgindades Na igreja Aleluia Na congregação dos poderosos Glória ao nome E tem alguém aqui Pensando em pecar Entregar a virgindade Por um canalha Por um sedutor Glória a Deus Sai desta jovem Em nome de Jesus Cristo Espírito de sedução Glória a Deus Hoje é limpeza Hoje é benção Conheça Reconheça Goze o lugar Em que você está Eu e você Diz o Senhor Hoje Estamos quase no céu Irmãos e irmãs Diante de tanta presença Tanta revelação Tanta virtude Que sentimos Amor Fome Sede Da palavra de Deus Está atraindo Está atraindo Está chamando E Deus mandava a palavra Anos e anos E anos Glória a Deus Igreja vazia Tem tempestade aqui Tem tempestade lá Luta Problema aqui Problema lá Escândalo na igreja Aquilo aquilo mais outro Igreja vazia E Deus falava Que nesta igreja Que pequenininha Ele dizia Glória a Deus Vai haver um tempo Que pode chover Canivete aberto Que a igreja vai se encher Olha aqui Olha aqui O compreendimento Da palavra de Deus Ah irmãos Glória a Deus Está tão gostoso Aqui em cima Espero que esteja gostoso Eu não sei como explicar O que me veio avante Aqueles que estão fracos Não amam o Senhor Qualquer tentaçãozinha E perigo Tirado eles da igreja Mas aqueles que amam o Senhor Nem a Covid Tirar nós da igreja As igrejas estão cheias Não espantou o povo de Deus É maior o amor pela palavra Pelo carinho Pelo afeto Pela comunhão Do Espírito Santo Do que o medo da Covid Muitos estão lá Não vamos culpá-los Não está lá É verdade isso É verdade A igreja é tão cheia Que tira o povo de Deus Da igreja É o pecado O pecado O que faz abandonar Mas aquele que está firme Glória a Deus Chuva a canivete Que é a canivete Que é a canivete mais aberta Que essa Covid Que está aí Mas nós estamos aqui Dando glória a Deus Que força é esta Que virtude é esta É a virtude do Espírito Santo E a fome e sede É o ser espiritual Que está dentro de nós Quero me salvar Quero me santificar Quero me purificar Eu não pego o Covid Quem pega o Covid É a carne Minha alma O pecado mata ela Mas o Covid Não mata a minha alma Então hoje Deus mandou esta palavra Queridos irmãos Vamos dar um glória a Deus Pela benção da palavra de Deus Pela graça de Deus Pela manifestação Do Espírito Santo De Deus em nós Não acredito Não acredito Que tem alguém aqui Que não receba Confirmação dia após dia Horas após horas Não acredito Eu recebo Confirmações de Deus Não acredito É uma sequência De confirmação Uma puxando outra Uma formando uma escada Que nos leva ao reino Da glória do céu Na comunhão Do Espírito Santo Para depois Ver na igreja E a palavra Falar tudo o que nós pensamos Tudo o que nós oramos E tudo o que nós desejamos Esta é a comunhão Esta é a verdadeira Graça de Deus Ter os olhos De Deus sobre nós Ser correspondido Por Deus Não só nos milagres E no suprimento Das necessidades Mas ter a liberdade De congregar E ser julgado Por Deus Julga-me Senhor Pelo amor Do teu nome Julga-me Fala Não fique imundo Repreende Mas fala Castiga-me Mas não me abandona Castiga-me Mas salva-me Fala dos meus caminhos Fala daquilo que eu estou errado Pelo amor Do teu nome Então hoje Deus mandou esta palavra Queridos irmãos Vamos cantar louvores ao Senhor Vamos bem dizer A sua santidade Quantos irmãos Que tem a promessa Já não fala mais língua Quantos irmãos Que desejariam Ter a promessa Se não tem Dá um glória a Deus Se está firme Sem a promessa De falar língua Dá um glória a Deus Tem gente falando línguas E pecando Tu não falas língua Mas não peca Tu tens a virtude Da santidade No teu coração Dá um glória a Deus Mas quantos Que já não sentem A presença de Deus Quantos O coração Já não bate Quanto já não Falam línguas Me perdoa Irmãos Mas a renovação Do Espírito Santo Pra quem tem o dom De línguas Não fica Não fica nas mesmas Linguagens Verdade É isso Está empacado Naquelas línguas Naquelas línguas Já há anos Ficou costumeiro Será que é o Espírito Santo Que ainda está falando A renovação do Espírito Santo Se fala novas línguas Toda hora Desejou falar novas línguas Fala novas línguas Quando eu era novinho Não novinho Novo no caminho Eu alcancei uns dias De santidade De comunhão O que eu dizia Eu gostaria de cantar Um hino espiritual E eu começava a cantar O hino espiritual E Deus dava O hino espiritual Vocês acreditam nisso Não é vangloria não Quantos que estão aqui Com medo Começa E eu termino Diz o Senhor Eu gostaria de cantar Um hino espiritual E começava já a cantar O hino E eu fiquei contente Que o Senhor Mandou a palavra Não te vanglorie não Porque se você ora Porque Deus te deu A força de orar Você prega Porque Deus te deu A palavra E você canta Porque o Espírito Santo Cantou Isso é um inútil Aí eu me pus No meu lugar também Mas que isso sirva De exemplo Para todos nós Falar línguas Eu falava línguas O Senhor me dava De falar línguas E eu me retinha Eu lia a Bíblia A palavra Estava falando língua No coração Eu estava pregando Eu estava falando língua Na boca Coração falando línguas Deus vai dar esse dom Hoje aqui Em nome de Jesus Cristo São riquezas Irmãos O servo não pode Falar tudo Vão dizer Que é vangloriar Quer dizer que é santo Não, não Isso não se dá Só comigo Com todos Que buscam o Senhor Quantas coisas Irmão Nesse caminho Que os carnais Não entram E que os espirituais Desfrutam Queridos irmãos Coisas maravilhosas Que o pregador Não pode pregar Porque recebeu Não pode falar Coisas em que Quem não participa Vai chamar nós De loucos Vai chamar nós De fanáticos Então hoje Está aberta a porta Do céu Irmão Para derramar A graça Do Filho de Deus No nosso coração Com todo o seu Conteúdo espiritual Para que o povo De Deus Seja rico Em espírito E em verdade Para alcançar O reino Da glória Dos céus Deus seja louvado Amém Agradecemos a Deus Em santa oração Amém